Aiaiaiaiaiaiaiaia Outra coisa, ah tá. O susto pode me reviver hein? Oi Docker, o deus ar atende O canaraninho fixar 20-10 A pergunta é que não quer calar. Ta valendo, ta valendo. E o u e o que mando nessa parada aqui hein? J Torrigo Caud onde é? Eu falo o grosso comigo, eu já to dando O gru podia matar né? O que pensa em np5 mata? É, mata, mas é bem boa kai. A doze que a boa né? oi bruno tudo bom se você tomar tiro tá sem não deu pio ok mas tem outras regras é claro quando você morre não pode falar nada né sim porque não pode falar não pode falar que a gente matou né ó mas vem cá se você engajar com o assassino você não fala nada não sei se você engajar com o assassino eu tenho aqui o vocabulário é buscado né caraca é total letras olha lá universo paranella é alguém botou pra dançar aí eu acho que eu não cavou o san em ai eu desconfio do san já eu tenho certeza que é o san pode matar o san é o único que sabe que dá pra usar essas paradas O que que tem de novo? O que que tem de novo? Ah é? Meu jogo fechou. Ah, Matinho morreu? Por que tu matou ele, pô? Tira, 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 tira de doze lá. Matei, matei o Sam, calma, matei o Sam. Tá, o Sam era, vem aí, David, vem. Era, era, era. Valeu, Canarinho. Anda comigo, Canarinho, tu tá recrutado aqui. Tá bom. Eu sou esse aqui, tô aqui. Anda comigo aqui, David. Mas você é quem? Ó, ó, ó. Quem é o só que eu não sei? Eu não sei, eu não lembro. Não, eu sou esse aqui. Você não tem pele não? Pô, mas o Sam deve ter uma pele. Pô, parece só músculo e osso, porra. Não tá, não tem pele não. Parece só músculo e osso. Tu vai ficar aí, ó. Tu vai ficar sendo a isca, entendeu? Fica ali até alguém te matar e eu mato. Ai, o pele e osso aqui tá muito suspeito, mano. Não, eu sou eu, cara. Não, eu sou eu, cara. Então, olha só, calma aí, eu vou dar calca. Não, o julgamento quem faz aí é o Didi, que é a justiça. É você que faz julgamento lá. Galera, escuta. E também eu escolho se vai ter ou não vai ter julgamento. Não vai ter julgamento. Mas gerar bomba mata geral aí, cuidado. Ó, galera, pra quem é terrorista? Pra quem é terrorista? Tem muitos it... Ó, olha o Krois, interessado. Fala. Todo jogo. Pra quem é terrorista? Não, pode falar. Ah, tô interessado, porra. Tem muitos itens novos pro terrorista. Agora, você tem várias opções de matar e comprar coisas lá. É, o terrorista pode me reviver. Ai, 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 ai. Tem outra coisa. O terrorista pode me reviver, hein? Ah, é, o terrorista pode reviver o amigo. Terrorista pode comprar o... E olha só, a AW Sniper não é mais insta-kill, infelizmente. Ah, mentira. Nossa, velho. Tem uma que é outra. Tem uma que mata, mas ela faz um barulhão do caralho. Tem a do All Padman. Ah, todas, no caso. Ó, o Bruno tá querendo pegar minhas costinhas aqui, hein? Não, onde você tá, mano? Ó, quem não tá aqui? O pele e osso. Cadê o pele e osso? Onde o Sam morreu, o Canarinho? O Sam morreu aqui, o Sam morreu aqui, ó. A gente tem que ficar de olho pra não reviver ele. Ele tá morto ainda, ele tá morto. Ele tá morto. Esse painel desenhado aí é passar de secreto em crush. O painel desenhado aí do Japão aí é passar de secreto. Julgamento aqui, galera. Julgamento aqui, ó. Todo mundo na salinha. Eu e o Canarinho aqui atrás da mesa. Eu e o Canarinho atrás da mesa, o resto aí na frente. Ó, quem não vier aqui vai tá condenado à morte, hein? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá faltando. Ô, Bruno Gameplay, cadê? Eu tô aqui, tá aqui. Tá aqui. Tem ninguém faltando. Caral! Só tem essa galera viva? Não, o Cavaco. O Cavaco acho que tá faltando. Não, o Cavaco acho que morreu. Eu não sei, acho que ele morreu. Galera, galera. Só tem a gente vivo, ok? Só tem a gente vivo. Todo mundo pra frente também. Ninguém pra trás. Sai, Cavaco. Vai! Vai! Eu não Cavaco. É, porque tá careca. É isso aí! 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 Caralho! 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 Mas eu tenho um tiraço na cara! Caralho! Caralho! É, ele não tem ainda. Colocou o comando. Tem que passar pra ele depois. Ah! Eu nem sei como é que é isso. É, o Bruno não vai ficar como o V e o mofado mesmo. Não, beleza, tá bom. Velho mofado! Velho mofado! Nossa, eu digo que eu sou inocente. Então não venha... Eu sou aí o mofado! Inocêncio coita, hein! Mas eu sou o Zabivasco. Eu sou muito inocente. Ele não parou de falar no Jota. Eu sou o caralhinho pistola. Então cuidado comigo, ok? Ele parou pra mim, ô... Eu não sei, não sei, não sei. Caralho! Quem é você, tio Zero? Eu... Eu acho que eu sou a irmã do... Do... É a sua! 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 Ai, por falar nisso, ô... Ô Croix, eu tô te ouvindo duas vezes. Entro no jogo também. Me bota ele! Me bota ele! Me bota ele lá no canto. Então, é... Ó o Sun aqui, Sun. É... Então, ô... Ô Caio, eu tô... Vem cá, Ricky Moshe tem quantas temporadas. Vi várias e... Me é tirado, me é tirado aqui! Lá de fora! 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 É uma arma X! É uma arma X! Alguém vai lá investigar! Vou lá ver! Eu vou lá ver! Não, deixa eu ir! Ah, eu explodi! Cê morreu só, hein! Entendendo! É o Croix! É o Croix! Ah, mata o Croix aí! É o Detetive! Libera aí! Libera aí! O Croix tá se desculpando demais aí, ó! Caralho! O Didi... 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 Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá! Eu não me junto, não! O Sun é detetive, cara! É... Vos... Ah, tá! Que isso? Que isso? Matou? Matou? Não, é... Inocente, não sei! Matou! Matou! Olha só a merda que deu! Matou o Geraldo assim! Ai, 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 ai... Mano, vem fiquendo! Cara, que porra foi essa, velho? É a gerra bomba! Mas caralho, vocês sabem que o desgraçado vai usar bombim! Vocês ficam na péssima porra de quarto, velho! Pensa! É isso aí, velho! Pensa! Ah, não! Manda áudio no grupo! Manda áudio no grupo lá! Eu sou o Sucrilis! Eu pulei ali de cima e tomei quinta então! Eu sou o Sucrilis, eu sou o Sucrilis! Ó, o Didi tá me seguindo, hein! O Didi... Que eu tô no seguinte! É o Doritos e o Sucrilhos, mano. Eu não tô seguindo nada, ninguém, não. Sou maluco. Oh, o Batman tá atrás de mim, só morrer! Batman! Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Batman, Batman! Oh, o Batman dando tiro. Opa, rasga! É o gato, é o gato! Pega o Sucrilho, pega o Sucrilho. Oh, era o Caio, vê se era o Caio, acho que era o Caio. Não, o Cavaco era inocente. Ai, matar o Doritos, nada a ver, mané. O Caio era inocente. Foi isso, cara, vocês são todos malucos, mano. Cros era o 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 Cros. Só pra você saber aí. Tá ligado, tá ligado. Ih, rapaz, ih, abalá, abalá, abalá. É o Didi, é o Didi! Cadê o Didi, onde é que tá o Didi? Na em cima, na parte superior, superior. Eu fiquei sem bala na arma, velho. Eu não quero ficar nesse bolo de gente nem fudendo. Esse poder do terrorista aí. Sai de perto de mim. O cara lá de cima toda hora tá mudando, cara. Aí, tá bom, você bugou aqui. Eu só saio de inocência essa merda. Ó, tira, 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 tira. Ó, morreu o negro aí, o detetive. Ué, não ia trocar de mapa? Não, eu até... Ó, 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 ó. Não, 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 não. Sai da frente, cara. Essa música... Essa música é medonha. Tá muito OP, o terrorista. Tá muito OP, o terrorista. Aí. 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 Aí.